Quando se fala em chacra, a gente tem uma ideia muito abstrata, muito subjetiva desse conceito. E muitos vídeos, muito da literatura sobre o assunto, tornam os chacras ainda mais abstratos, ainda mais subjetivos. Eu quero te convidar para conhecer os sete chacras principais sob a ótica da psicoterapia. Você vai ver que problemas que você enfrenta com posicionamento, com pertencimento, que estão ligados a essas questões, podem refletir um excesso ou uma falta de atividade no chacra muladhara, no chacra básico. Quando você tem conflitos que geram sintomas, como no caso de neuroses ou de doenças que não têm explicação orgânica, eles podem estar muito ligados justamente àquele conflito dos seus desejos, talvez os desejos mais secretos, com o seu código moral, com os seus princípios de valores, que é o famoso conflito, que se viu na linha de Freud, do Edo com o Id, e isso gira muito dentro do universo dos chacras vatistanas, do chacra umbilical. Todas as questões que tratam justamente dessa identidade, dessa autoimagem, das pessoas que a gente precisa adequar para se encaixar na sociedade, tudo isso pode estar ligado a disfunções no chacra manicura e assim por diante. Então, se você quer conhecer os chacras sobre um olhar bem objetivo, bem prático, de problemas talvez pelos quais você esteja passando, e que você possa minimizar ou até mesmo sanar, apenas dando uma atenção a um desses pontos, a um desses centros de energia, conheça aqui o curso DNA Mental dos Chacras aqui no canal, o link para a primeira aula está disponível na descrição desse vídeo. Eu sou André Mendonça, psicoterapeuta, mestre reiki, um forte abraço e até muito em breve.